Este é o verdadeiro programa do Chega, contra as mentiras e os preconceitos. Ponto por ponto, a luta contra a desinformação. Ponto 30. Limite da garantia da liberdade. Existem liberdades básicas como liberdade de pensamento e expressão, liberdade de consciência e religiosa, liberdade económica para produzir, trocar, acumular e consumir, liberdade para constituir família e liberdade de associação que instituem direitos. Estes direitos não são concedidos pelo Estado ou por benevolência da comunidade, mas são inerentes a todo o ser humano, por isso inalienáveis, tal como a própria vida.